É bastante apropriado que justo no Halloween, 31 de outubro, dia das bruxas, o dia mais assustador do ano, eu seja acordado com uma notícia absurdamente assustadora. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, mais votado da história do Brasil e filho do presidente Jair Bolsonaro, teria sugerido um novo AI-5. Que porra é essa? Então, como eu estava falando, você talvez tenha visto esse clipe de vídeo, se não viu, deixa eu dar uma contextualizada. A atriz barra jornalista Leda Nagli, que é uma personalidade famosa da TV brasileira há muito tempo, tem um canal no YouTube agora onde ela faz entrevistas, ostensivamente, pelo que eu pude ver no canal, com figuras da direita brasileira. E, mais recentemente, entrevistou Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Na chamadinha que aparece no começo do vídeo, esse trecho que está sendo divulgado bastante no Twitter, eu não vou explicar, vou te mostrar o que é o trecho. Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? Fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, vai ser, tudo vai ficar limpo, vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada. Como você pode ver, nesse trecho do vídeo, da entrevista, que tem mais de uma hora lá no canal da Leda, o Eduardo Bolsonaro parece sugerir algo como um novo AI-5, são as palavras dele, como solução contra o que ele acha que é um radicalismo muito grande da esquerda. E logo antes desse clipe, ele está falando sobre a esquerda criticar o seu pai constantemente. Fica parecendo que ele está dizendo que para combater essas críticas que o seu pai recebe, a ideia seria um novo AI-5. É uma ideia absurda sugerir um novo AI-5 como resposta para qualquer coisa. É ridículo, é absurdo. Se eu tivesse, olha só, se eu tivesse um gênio da lâmpada me concedesse três pedidos, se deixasse claro que eu não posso pedir mais pedidos, porque geralmente essa é a regra, eu pediria primeiro uma cocada, porque faz muito tempo que eu não como cocada. Depois eu pediria outra cocada, porque eu comeria a primeira muito rápido. E o terceiro pedido é sentar numa sala com o Eduardo Bolsonaro e pedir que ele me descreva, nas palavras dele, tomando quanto tempo ele achasse necessário, que ele me explique o que foi na cabeça dele o AI-5, para ele sugerir isso como solução para qualquer coisa. Mas é importante ressaltar uma parada também que não fique evidente no contexto desse primeiro clipe, que foi amplamente divulgado. O clipe tem um corte muito óbvio, rolou uma edição ali, e me parece ser meio, foi meio maquiavélica a parada, porque quando você assiste a entrevista, você vê que o Eduardo não estava sugerindo o AI-5 como uma conclusão lógica do pensamento que vem logo antes daquele clipe. Ele não estava dizendo, a esquerda critica muito o meu pai, e a solução para isso, para essa radicalização da esquerda, é um novo AI-5. Apesar da sugestão de um AI-5 ser absurda e ridícula, e a maior parte do vídeo vai ser falando sobre isso, eu quero ressaltar que não foi exatamente isso que ele falou. Ele estava falando de terrorismo político que aconteceu muito nos anos 60, e que se a esquerda continuar fazendo isso, ele teoriza que isso vem por ação de agentes estrangeiros, forças externas, influenciando no Brasil, na política brasileira, o comunismo, aquele fantasma do comunismo que eles adoram falar. Então, esse era o contexto mais completo. Ele não estava dizendo que porque a esquerda critica muito o seu pai, precisamos voltar com o AI-5, um novo AI-5. Não foi exatamente isso. Apesar que a ideia de sugerir um AI-5 é absolutamente ridícula, para ter objetividade, é importante dar o contexto completo, para a gente não acabar caindo. Porque eu sei que o próprio programa fez aquela edição, inicialmente eu achei que fosse uma edição maldosa de alguém da esquerda, mas não, o próprio programa fez aquela edição, e eu não acho que foi por acaso, foi justamente para polemizar, para dar um choque nas pessoas. O deputado federal, filho do presidente, presumivelmente tem ideias políticas muito parecidas, está sugerindo algo com o AI-5. O que isso diz sobre o seu pai? Ele vai se manifestar sobre isso? Ele é a favor disso? Ele pensa igual? É preocupante para caralho. O que foi o AI-5 a propósito? É muito importante falar sobre isso, porque, chocantemente, eu vejo que a educação brasileira está ainda pior do que quando eu fui estudante no Brasil. Porque muita gente estava no Twitter falando que tinha um cara que tweetou assim, ah, ontem ninguém sabia o que era AI-5, ninguém tinha ouvido falar sobre isso, hoje todo mundo é especialista. E, pelo jeito, essa parte sangrenta e vergonhosa da nossa história, mas muito importante de estudar, não está sendo mais ensinada da forma como eu era moleque. Ou então, esse maluco aí não prestou muita atenção em história. Mas vamos lá, existiram 17 atos institucionais durante a ditadura militar no Brasil. Eu sei que chamar de ditadura militar já deixa algumas pessoas com raiva, mas foda-se, foi um ditadura militar. Reclama com os historiadores. O AI-5 foi o ato institucional mais famoso entre os 17, porque ele acarretou em várias perdas de liberdades que os brasileiros tinham na época. E, também muito preocupante, o fechamento do Congresso por mais de um ano. Ou seja, isso consolidou o poder político na mão do presidente dos militares. Virou realmente uma ditadura. Agora, novamente, porque eu tenho a profunda sensação que o Eduardo Bolsonaro não sabe o que é o AI-5. Dentro dos círculos olavistas, de gente que tem esse ufanismo pelo militar, pela ditadura, que eles odeiam chamar de ditadura militar, chamam de regime militar, eu acho que eles pensam, eles têm uma visão talvez romantizada, idealizada, do que foi o AI-5. Não lembram, não estudaram, não têm interesse, ouviu só a versão olavista, e para eles isso basta. Mas vamos aqui ler algumas das consequências do ato institucional 5. Vamos lá, O presidente da república recebeu autoridade para fechar o Congresso Nacional e Assembleias Legislativas dos Estados. Esse poder foi usado assim que o AI-5 foi assinado, resultando do fechamento do Congresso Nacional e de todas as Assembleias Legislativas dos Estados brasileiros por quase um ano. Então, me enganei, foi quase um ano, não mais de um ano errado aí. O presidente da república e os governadores dos Estados passaram a assumir as funções do poder legislativo, impondo ao presidente e aos governadores legislar por meios de decretos-leis que tiveram a mesma força e efeito que as leis aprovadas nas legislaturas. Ou seja, é o final da democracia. O presidente e seus governadores simplesmente mandam e desmandam como quiserem. A permissão para o governo federal sob o pretexto de segurança nacional para intervirem em estados e municípios, suspendendo as autoridades locais e nomeando interventores federais para dirigir os estados e municípios. Ou seja, eles podem tirar governador e prefeito de onde quiserem, colocarem quem quiserem. A censura prévia de música, cinema, teatro e televisão. Censura de imprensa e outros meios de comunicação. Então, não fosse o suficiente que o presidente e seus amiguinhos militares tiveram todo o poder no país. Eles também censuram a música, cinema, rádio, imprensa, tudo. A ilegalidade das reuniões políticas não autorizadas pela polícia. Houve também diversos toques de recolher em todo o país. Olha isso aí. A legitimidade instantânea de certos tipos de decretos emitidos pelo presidente que não foram sujeitos à revisão judicial de acordo com essas exposições dos atos institucionais e qualquer ação baseada em um ato institucional como um decreto que suspende direitos políticos ou remove alguém do cargo não estavam sujeitos à revisão judicial. O presidente fazia o que quisesse, basicamente. Fechou o congresso, tira governador, tira prefeito, faz o que quiser, toque de recolher, imprensa não pode imprimir o que quiser, cinema não pode passar o que quiser, música. Mesmo no contexto de uma iminente invasão comunista da Venezuela ou de Cuba, de sei lá de onde vem os bichos papões dessa direita olavista, o ato institucional 5 foi uma desgraça, foi uma completa erosão do Estado de Direito, da democracia e alguém que participa de um partido chamado Partido Social Liberal sugerir algo como a I-5, só tem duas conclusões que a gente pode tirar disso. Um é que liberal pra eles não significa nada e dois, ato institucional 5 não significa nada. Eu acho que ele não sabe o que é. Ato institucional 5 no livro de história de quatro páginas que esse cara leu, é assim, não, agora os comunistas não podem mais comunistar e resolvemos tudo. Tá resolvido o problema. Eduardo Bolsonaro, o que você acha que foi o ato institucional 5, meu amigo? Claro que tem gente que passa pano, né? Então, tem gente que fala assim, ah, mas o artigo 137 da Constituição Federal permite estado de sítio. Então, é isso que não tem nada de anticonstitucional, não tem nada de antidemocrático, é um estado de sítio normal. Aí você vai ler o artigo 137 e fala o quê? O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio em casos de... Aí tem lá os casos que seriam válidos para decretar o estado de sítio. Se o Congresso autorizar, você entende a diferença absurda entre o Congresso autorizar uma coisa e o governo fechar o Congresso para fazer aquela parada? E poder tirar o governador do cargo, poder tirar qualquer pessoa do cargo, colocar as pessoas que eles quiserem, passar mais atos institucionais que não estão sujeitos à supervisão judicial, basicamente consolidar na figura do presidente todo o poder. O cara vira um rei praticamente, faz o que quer. Não é à toa que tanta merda foi feita no país nessa época. E tem gente que quer que isso volte. Tem gente que quer que isso volte, meu Deus do céu! Tem gente falando, e até relativamente plausível, que isso pode ser uma cortina de fumaça. Tem um termo em inglês, da política americana, chamado fire hosing, que é quando o cara está acontecendo alguma polêmica, alguma controvérsia, aí alguém, algum aliado do governo, vai e faz alguma merda aqui para distrair a atenção, para que se esqueça disso aqui, para que isso aqui seja varrido por baixo do tapete. O assassinato político da Marielle, que qualquer pessoa com dois neurônios rapidamente concluiu que tinha algum tipo de envolvimento das milícias, está em voga agora nos noticiários, porque disse que um dos acusados do assassinato estava no condomínio do presidente Jair Bolsonaro no dia ou um dia antes do assassinato. E aí está a maior controvérsia porque nos registros de acesso lá, de lhe interfonarem para dar acesso da pessoa do visitante para o condomínio, o porteiro disse que teria interfonado a casa do Bolsonaro e Bolsonaro teria atendido e tudo. Aí agora o registro disse que não foi o caso, está aquela confusão, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, os registros não estão batendo. O que algumas pessoas estão sugerindo? Que talvez Eduardo Bolsonaro dê essa declaração meio absurda para tirar a atenção disso aí. Eu não acho que é o caso porque eu não sei exatamente quando essa entrevista foi gravada, provavelmente não foi gravada hoje. Então, não sei, né? A gente... E outra coisa, esse tipo de plano maquiavélico, ele presume duas coisas. Primeiro, a inteligência dos envolvidos de fazer esse tipo de manobra. E segundo, um nível de planejamento, um nível coringa mesmo, entendeu? E eu não vejo nenhum desses dois como características da família Bolsonaro. Nem grande inteligência, nem esse nível de planejamento. Eu acho que é muito mais provável que Eduardo Bolsonaro, como muitos dos fiéis da seita Olavista, simplesmente tem umas lembranças muito felizes da época da ditadura e ouviram histórias que eu já ouvi de parentes mais velhos. Ah, mas no tempo da ditadura só pegavam, só torturavam vagabundo, trabalhador não tinha que se preocupar, não sei o que. Você já ouviu isso do seu tiozão no almoço de domingo? Sem dúvida já ouviu. Então, eu não acho que é um grande plano mirabolante para tirar a atenção dessa treta aí da Marielle, não. Eu acho que é esses caras realmente... Tanto é que já tinha gente passando pano para isso, mano. Já tinha gente no Twitter passando pano para a ideia de um novo AI-5. Que loucura é essa, meu Deus do céu? Então, mesmo levando em consideração que aquela edição parece ter sido feita cuidadosamente para chocar mais ainda, para parecer que ele está sugerindo o AI-5 como uma represália das pessoas que criticam o seu pai, apesar de não ter sido aquilo, a conexão não é essa, ainda é absurdo. O AI-5, o tipo de poder que o AI-5 consolida na mão do presidente é uma coisa que a gente nunca pode permitir. mas nunca mesmo. É um flerte declarado com fascismo, com autoritarismo, com ditadura. Isso não pode... Não importa, não importa. Eu estou apenas ressaltando que a edição foi manipulada para parecer ainda mais chocante, mas o que ele está sugerindo é absurdo de qualquer forma. Então, não pode deixar passar. Não pode deixar o negócio desse passar. O fato de que o cara, novamente, participa de um partido chamado Partido Social Liberal, e na mesma entrevista ele falou sobre o poder do indivíduo, o indivíduo tem que ter mais poder, e aí ele sugere algo como o AI-5, mostra que a educação política desses caras, só o que eles sabem é que o comunismo é ruim, o socialismo é ruim, tem que acabar com essas coisas aí. Comunismo, socialismo, não pode. Não pode? Isso aí não pode. É literalmente a única... É uma dimensão só a doutrina política que esses caras têm. Falavam tanto de corrupção, mas aí quando... As laranjadas aí, aí pode, aí pode. Nepotismo, indicar o filho para ser embaixador, aí não tem problema. Aí não tem problema. Corrupção é só quando a esquerda faz, só quando o PT, só quando o Lula faz. A rachadinha, todo mundo faz isso, já sabe. Mas não sei o quê. Coaf tá investigando nada pra investigar não, porque tem outros caras fazendo pior, então eu roubei um pouquinho, eu fiz só um pouquinho, tem outros ali que estão roubando mais. Olha essa planilha aqui com valores de roubo. O meu é um pouquinho, esquece isso aí, esquece isso aí. Eu tô de olho, seus filhos da puta, eu tô de olho.